Oi meninas, oi meninas, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você está assistindo a minha aula. Voltando com mais uma aulinha para vocês hoje, eu trouxe, estou trazendo aqui, né, pet apliquei com flor de fuxico, tá, estou trabalhando com retalhinho de tecido. Então, quem está chegando hoje pela primeira vez, o meu nome é Wanda Duque, eu sou professora de artesanato, moro aqui na região aqui de Barueri, Jandira, tá. Então, tem essa aulinha aqui para vocês, eu espero que vocês gostem, as amantes aí de fuxico, as amantes de pet apliquei, feito caseadinho, você pode fazer na máquina, você pode fazer na mão, pode fazer o zigue-zague na máquina, o que vocês quiserem, tá. Então, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, quem está chegando pela primeira vez, não deixa de se inscrever e acionar o sininho para receber todas as notificações, tá. Então, eu vou posicionar aqui o meu celular e a gente já vai começar com a nossa aula, tá bom. Beijos, tchau, tchau. Oi, meninas, oi, meninas, vamos lá. Voltando mais uma aulinha, vamos lá, começar com a nossa aulinha de hoje. Então, para as amantes de pet apliquei, eu estou trazendo uma aulinha de pet apliquei com flor de fuxico junto. Tá, essa flor, quem acompanha minhas aulas aí já viu essa florzinha, mas quem está chegando hoje pela primeira vez, eu vou estar ensinando a fazer ela também, tanto a florzinha como a folha, tá certo? E conforme a gente vai fazendo a aula, eu vou passando a lista de material para vocês. Então, vamos lá. Vamos copiar primeiro o molde, tá, no termocolante. Eu gosto muito desse termocolante aqui, ó. Ele, de um lado, ele é liso, ele chega a ser até... Então, de um lado ele é liso, ó. E do outro lado ele é opaco e ele chega a ser assim, parece um... Ele é meio grosso, assim, meio grosseiro, sabe? Então, a gente vai estar trabalhando com ele do lado, sempre do lado liso, certo? Então, vamos lá. Eu vou estar colocando, ó. Aqui eu copiei, é... O que eu vou trazer para vocês é um vaso de flores com as flores de fuxico. Então, isso daqui eu peguei no Google, eu coloquei lá, é... Molde para vasos de flores, para pet apliquei. Coloquei desse jeito, apareceu vários vasos lá para mim. Aí, eu fui lá na tela do computador, peguei essa folha aqui, esse papel vegetal, e copiei esse molde. Só que aí eu copiei desse tamanho aqui, que é esse lado de fora, eu não gostei, eu aumentei um pouquinho. É desse jeito que eu faço quando eu preciso de alguma coisa, quando eu não quero ir na lan house, porque eu estou sem impressora agora, ou quando eu não quero pedir para o meu irmão estar imprimindo alguma coisa. Então, eu vou pegar um lápis e vou copiar o molde, ó. Esse molde do lado de fora. E aí, no que vocês pedirem lá para aparecer, é... Vai aparecer bastante opção, vai aparecer bastante opção de vários formatos de vaso. Aí, vocês escolhem o vaso que vocês querem, vai aparecer esse aqui também, tá? Mas, eu vou deixar esse vaso aqui, salvo no meu Facebook e no meu Instagram, tá ok? Então, depois, só vocês entrando no meu Facebook ou no meu Instagram, vocês vão conseguir pegar o molde dele. Eu vou deixar as medidas tudo direitinho para vocês, tá bom? Então, feito isso, eu vou pegar esse paninho aqui, ó. Feito isso, eu peguei um paninho aqui marrom, ó. Tá? Para fazer mais ou menos parecendo com o vaso. Pelo avesso do meu pano, eu vou colocar ele aqui no meu pano marrom. Aí, eu venho com o meu ferro. Ele tá super quente. E aí, eu vou deixar ele aqui, ó. Paradinho. Ó, eu não colei esse lado ainda. Eu tô colando só esse lado. Aí, eu vou contar 20 segundos, tá? Eu vou esperar esse aqui colar. Eu vou colar esse lado, depois colo outro e trago para vocês verem como ficou. Volto já. Ó, meninas. Feito isso, ó. Tá coladinho. Aí, eu vou pegar aqui a tesoura. E vou vir, ó. E vou cortar em cima do risco, ó. Vou cortar em cima do risco, ó. Você viu que eu fiz o meu molde, mas eu deixei uma beirada sobrando, ó. Aí, depois que eu colo, eu venho e corto em cima do risco, ó. Corto em cima do risco, ó. Meu vaso já está pronto. Olha que bonito que ele ficou. Feito isso... Eu peguei um pano de prato aqui. Esse barrado, eu ensino ele a fazer aqui no canal. Se vocês quiserem, depois, dar uma olhadinha. Eu vou deixar o link, tá? Meça o meio. Ó. Eu sei onde está o meio do meu pano de prato. Então, o que eu estava falando. Esse barrado aqui, eu ensino a fazer aqui. Depois, quem quiser aprender, quer iniciante, quer aprender a colocar barrado nos panos, tem uma aulinha aqui. Feito isso, eu dobro ele aqui no meio também, ó. Então, eu sei mais ou menos aonde é meu meio aqui, ó. O que eu faço, ó? Eu venho aqui, faço desse jeito, ó. E tiro esse papelzinho. Ó. Ele está parecendo figurinha adesivada, ó. Aí, ó. Esse meu meio que está marcado, eu venho e coloco aqui, ó. Então, quer dizer... Ele está bem no meio, ó. Bem no meio. Feito isso, eu pego o ferro e passo, ó. Só pra essa cola aderir na trama do meu tecido, ó. Mas agora, eu não posso deixar o ferro parado, porque senão ele vai amarelar o meu pano. É só pra colar mesmo, tá? Feito isso, a gente vai fazer agora aqui. Ó. Eu vou pegar a linha marrom, porque é o que vai combinar mais. Eu vou pegar a minha linha marrom. Dessas de rolinho, tá? Eu gosto bastante. Aí, eu venho aqui, ó. Agora, eu vou fazer o meu caseado, ó. Entro aqui entre eles, ó. Um fio só. Volto de novo. E venho, ó. Tá? Dou uma beliscadinha aqui em cima. E vou começar meu caseado, ó. O que que eu gosto? Eu gosto de deixar a linha lá. E aí, no que eu puxo, ó. Ela já fica... Fica, ó. Ela já... Certo? Essa parte aqui, eu vou terminar daqui a pouco. E a gente vai terminar juntas. Feito isso, eu vou fazer as flores, ó. São flores de fuchico, igual essa daqui, ó. Tá? A cada flor tem cinco pétalas. E as pétalas, elas estão com... É... Cinco e meio centímetros de diâmetro. Tá bom? Eu vou fazer seis flores com cinco pétalas cada uma. Vamos lá fazer a flor, ó. Uma dobra. E aí, eu faço a linhavo, ó. Alinhavo. E levo até o final, ó. Vou fazer a mesma coisa com os outros, ó. Alinhavo. E levo até o final. Certo? Eu vou fazer isso com todas as pétalas e volto aqui pra gente finalizar. Tá certo? Ó, meninas. Tá? Puxa a outra ponta. Venho aqui, ó. E dou nozinho, ó. Fez isso. Corto o excesso. E ajeito as pétalas, ó. Ok? Então, eu tenho aqui, ó. Eu fiz uma de cada cor, ó. São seis flores, ó. Fez isso. Reserva. Vamos pra folha agora? Quanto que tem a minha folha? A minha folha tá com nove centímetros de diâmetro. Então, aqui eu vou fazer uma dobra. Ó. Dobro. Passo um pouquinho do meio. Dobro. Passo um pouquinho do meio, ó. Aí, nó em uma das pontas. Vem aqui. E faço a linhavo, ó. Muito fácil, ó. Não tem mistério aqui. Certo? Fez isso. Corta. Corta, ó. Ok? Eu fiz cinco folhas, ó. Certo? Terminei aqui, ó. Fiz todo o caseado em volta. Terminamos todas as florzinhas. Tá? Aí, agora vocês sabem que eu gosto sempre de vir pelo meio, ó. Eu venho pelo meio. E aí, eu vou colocar as florzinhas dos lados, ó. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Ó. Tá? Desse jeito aqui, ó. Certo? Que vai ser o nosso vaso de flores. E aí, por baixo, vai vir as folhas. Como que eu vou costurar aqui? Ou você pode tá colando com a cola pano. Cola pano, tá? Ou você faz com a cola pano. Ou pode usar esses botões. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o botão aqui. E vou costurar ele no meu pano de prato. Como se eu estivesse costurando um botão normal. Aí, além de eu costurar o botão. Já aproveito e eu vou costurar o meu fuchico. Junto a minha flor de fuchico. Eu vou costurar todos e volto pra trazer pra vocês verem como que ficou. Tá ok? Volto já. Meninas, terminei. Tá? Aí, é aquilo que eu falei. Ou você costura, tá? Eu costurei os meus aqui. Ou você costura, ou você vem com cola pano. Tá? Nem a cola de silicone, nem a cola quente vai segurar. Tem que ser a cola pano. De qualquer marca. Tá? Aí, você vem com um pincelzinho. Forra por baixo com o plástico. Uma sacolinha mesmo, supermercado. Vai lambuzando e vai passando cola. Cola ele todinho. Fica super legal também. Os botões aqui que eu usei. Eu usei uns botões com carinha. Os outros botões não. Tá? Mas quem tiver botão daquele simplesinho redondo. Fica legal. Quem quiser forrar o botão. Fica legal também. Tá? Então, fica a nossa dica de hoje. Trabalhei hoje com o fuchico. E trabalhei com o pet aplique. Eu espero que vocês tenham gostado. E fica aí. Até a nossa próxima aulinha. Tá ok? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.